Trânsito seguro, uma responsabilidade de todos nós. Além de sempre seguir o limite de velocidade, ajudam a salvar vidas. Nós temos aqui algumas dicas básicas. A direção defensiva ocorre quando o condutor está sempre preparado e atento para evitar riscos de acidente. As técnicas estão agrupadas em cinco elementos básicos. Conhecimento, atenção, previsão e habilidade de ação. Também aqui diz o seguinte. Quer buzinar só quando necessário. Tenha paciência no trânsito e evite buzinar por qualquer motivo. A buzina é um item obrigatório, mas deve ser utilizada somente para chamar a atenção de quem está ao seu redor. Falando também de seta, não é opcional. Diz aqui a dica. O uso correto das setas é essencial para comunicar as suas intenções. Essa ferramenta permite que os condutores consigam se programar para reduzir a velocidade e frear a tempo quando necessário. Dizendo aqui também, trânsito não é corrida de velocidade. Respeite os limites aí com relação à sua segurança. Nada de dirigir e mandar mensagem. Aqui dizendo a questão aí do celular. Já que isso, você usar o aparelho, mandar mensagem, trata-se de uma infração gravíssima. Em caso de necessidade, estacione e desligue o veículo para manusear o celular. Não é uma realidade que a gente está vendo. Muitas pessoas acabam utilizando ainda o celular na direção, achando que está tudo bem, que está seguro. Mantenha a distância segura de outros carros. A prática facilita que o condutor tenha mais tempo para reagir em uma situação de risco. A gente viu recentemente um acidente que nós tivemos da Antônio Butinholi. Cinco veículos envolvidos, já que um dos carros acabou não percebendo que o da frente estava reduzindo a velocidade. Tivemos um engavetamento por ali. Use cinto ou equipamento de segurança. Segundo o estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do cinto de segurança no banco da frente reduz em 45% as chances de lesões graves em acidentes. E nos bancos de trás, os passageiros ficam até 75% mais seguros. Já os motociclistas, o uso de capacetes é obrigatório. E as luvas, botas e jaqueta, isso tudo é essencial para evitar lesões. E em caso de acidente com relação à sinalização, mais um tópico que eles colocam aqui, o Código de Trânsito Brasileiro apresenta um conjunto de sinais definidos para melhorar a fluidez das vias e aumentar a segurança dos motoristas e pedestres. Respeitar a sinalização é uma das principais regras para boa convivência no trânsito. Outra dica também, realizar manutenção, já que acompanha de perto o funcionamento dos limpadores de para-brisa, dos pneus, faróis, sistema de freio e correia dentada. Um veículo bem cuidado traz mais segurança. E também, outra orientação, tem a ver com as faixas de pedestre, já que uma boa prática é ser educado e esperar as pessoas atravessarem a faixa e dar passagem a quem precisa. Então, foram dez tópicos que nós trouxemos no dia de hoje, sempre com essa temática do trânsito. Semanalmente, a gente vem aqui para que as dicas façam que a gente tenha, todas elas façam que a gente tenha realmente um comportamento prevencionista. E, nesse caso aqui, dez dicas de boas práticas no trânsito. Esse material que foi produzido e está na página do Ministério dos Transportes. Então, a gente sempre traz aqui essas informações, mas com especialistas, pessoas que entendem do trânsito e que colocam alguns tópicos que, se as pessoas realmente acompanharem e realmente cumprirem essas dicas, será muito difícil elas se envolverem em um acidente de trânsito. São orientações, dicas que nós trazemos aqui todas as semanas para você que acompanha o nosso conteúdo, que a ideia é a gente trazer informação, trazer tudo o que acontece no dia a dia, mas também não parar, sempre parar para refletir sobre tudo o que está acontecendo, mas também o nosso comportamento no trânsito. É isso que tínhamos as ruas. Um abraço a todos. Até mais! Trânsito Seguro. Uma responsabilidade de todos nós.